Tá cansadinho aí de assistir Naruto, Bleach, Boku no Pico, tá enjoado de assistir? Então agora se liga que eu vou trazer 5 animes adultos pra você assistir, se liga aí! Olá galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês trazendo hoje 5 animes adultos Vamos variar um pouquinho, vamos sair um pouquinho ali do One Piece Vamos deixar o Naruto de lado, desliga esse Boku no Pico e se liga aí agora nesses animes bem legais pra você assistir A única condição pra você assistir esse anime é lógico, se inscreve no canal, manda o like, inscrito Mangaláctico e já tá ligado como funciona Então comecemos com Wolf's Rain com 30 episódios A lenda diz que quando o fim do mundo chegar, apenas os lobos saberão o caminho para o paraíso No entanto, todos os lobos deste mundo já foram extintos, exceto um grupo especial desses animais que podem se transformar em humanos Wolf's Rain eu lembro que gerou bastante repercussão na época da sua estreia, no seu lançamento O motivo dessa repercussão é que a série tinha sido desenvolvida pelo Estúdio Bones Estúdio Bones famosíssimo, a mesma equipe responsável aí por fazer um dos animes mais conceituados Já criados com o Bobbop, é da mesma equipe E entre os nomes aí por trás do desenho estava o criador da história original Keiko Nobomoto e o diretor Tensayo Kamura Que conseguiram reproduzir um anime realmente fantástico, um anime bastante complexo em sua narrativa E possui um conteúdo carregado de questões existenciais, filosóficas, psicológicas Tudo isso, o enredo é rico, denso, com muito simbolismo e referência a diversas outras histórias, folclores e culturas Apesar de tudo, a abordagem é bastante direta, embora deixe algumas lacunas na história O espectador vai ter que tentar preencher com seus próprios conceitos e imaginação As relações, os sentimentos por trás delas, talvez sejam aí as grandes forças motrizes de toda essa trama Então vai conferir Wolf's Rain Próximo, Black Lagoon, Black Lagoon, 12 episódios Esse anime conta a história de um homem comum que após ser sequestrado por um grupo de piratas Resolve se juntar a eles, não estou falando de One Piece, é Black Lagoon Em suas aventuras ele é obrigado a lidar com a máfia russa, traficantes colombianos, neonazistas e terroristas O que realmente valoriza a trama de Black Lagoon inteira são os seus ótimos personagens Todos eles tem uma personalidade própria, muito bem definida E isso é usado para amadurecer todos eles durante a história contada Então recomendo bastante aí, porque tem ótimos personagens e esse desenvolvimento acontece de uma forma primorosa A história é bem pé no chão e consegue passar por cima da necessidade de uma história linear e única Contando histórias separadas de cada personagem Então vai dar um conferir Black Lagoon bem legal Próximo, Flag, esse aqui com certeza que você não conhece Três episódios, a história começa aí com uma foto jornalista Que ao cobrir um conflito armado em um pequeno país da Ásia Central Acaba tirando uma foto com uma bandeira das Nações Unidas Que pode ajudar aí a devolver a paz ao local No entanto, a bandeira é roubada por grupos insurgentes E ela recebe a missão de documentar a tentativa de reaver essa bandeira Então através de imagens, a jornada do grupo que vai tentar aí recuperar a bandeira E criar um símbolo da paz, assim acabando com a guerra Um aspecto do anime que eu acho que vale a pena abordar desde o início Já sem dúvida nenhuma, é a estética dele Toda a história é contada através do ponto de vista da câmera O tal do POV Seja uma câmera fotográfica, câmera de vídeo Ou mesmo a câmera de um computador E essa decisão de mostrar toda a história de um ponto de vista da câmera Coloca Flag como um dos únicos animes A pertencer aí ao gênero found footage Você possivelmente está familiarizado com esse gênero Graças ao clássico de terror A bruxa de Blair Que utiliza o mesmo sistema Aquele que você vai filmando com a câmera Ou mesmo Cloverfield Que também mostra a história por trás do ponto de vista de uma câmera Bem interessante esse anime Vale a pena você conferir E mesmo Flag sendo de 2006 Ele ainda consegue ser bastante atual na sua história Seus comentários sobre a guerra, o terrorismo, o jogo político E a mídia São bem atuais É um anime que parece que foi feito alguns dias atrás E não há anos atrás Então vale a pena você conferir Flag bem interessante E agora Gankutsuou 24 episódios Esse anime reconta a história do Conde de Monte Cristo O romance de Alexandre Dumas Transportando-nos no tempo Através dos olhos do personagem de Albert Morsef O Conde de Monte Cristo Uma história cheia de aventura, romance E uma lição de vida a ser seguida Não pela vingança Mas pela redenção E o amor, claro Geralmente e erronealmente O livro de O Conde de Monte Cristo É colocado pela maioria das editoras Como uma história juvenil Mas sua temática é tão profundamente dramática Que eu não colocaria como um título juvenil Eu colocaria como uma obra-prima da literatura universal E não juvenil Esse anime é bem interessante Tivemos alguns personagens repaginados Então não espere ter a mesma referência Ter a mesma coisa que você leu no livro Ou assistindo filme Que também é muito bom Então esse anime teve uma repaginada Em personagens Talvez os mais puristas Que sejam fãs da obra Pode não agradar Mas eu tenho certeza que você vai gostar bastante Abra a cabeça pra assistir esse anime Bem interessante Uma história adulta Muito legal Bem complexa Talvez tenha que assistir umas duas vezes Pra você pegar tudo desse anime Vale a pena você ficar de olho E o Conde de Monte Cristo Talvez eu faça um vídeo Só pra essa obra Mas primeiro vai assistir Enquanto isso eu vou preparando ali um vídeo Pra trazer pra vocês E pra fechar temos Planets 26 episódios Depois que os homens começaram a viajar pelo espaço Uma equipe de coletores de lixo espacial Teve que ser montada para retirar os detritos Deixado pelo caminho E temos Hashimaki Que faz parte dessa equipe de limpeza Mas ele tem ambições muito mais altas do que isso Planets é um anime que foge das grandes lutas com monstros e alienígenas no espaço É um título que aborda muito mais o lado crítico e humano da nossa evolução Da evolução da nossa espécie E como nós lidamos com os problemas Temos um novo mundo com novas fontes de energias Novas doenças Uma nova sociedade E por aí vai Do que a necessidade de transformar alguém em um guerreiro E temos claro novas prioridades Não temos mais a necessidade de transformar alguém em um guerreiro escolhido Para salvar o planeta Planets veio pra mostrar que não existe empecilhos para a evolução humana E nem limites para a nossa vontade Até mesmo o espaço sideral O universo é o limite Esse é Planets Vale muito a pena se você não ler o mangá Tem o mangá, vale a pena Bem legal Mas vai assistir o anime que também é muito interessante Bem legal Diferente de tudo que você está acostumado a assistir E é isso aí Temos aí 5 animes adultos Para você se divertir Sair da caixa Deixa o Boku do Pico de lado Esquece a recompensa do Luffy Esquece o Naruto Que já acabou Tem 85 anos E vai conhecer novos animes E tamo junto Ó, recadinho rápido Vou estar lá no anime Friends Quem for Se me ver pode chamar Vai fazer igual o cara Que falou Eu te vi algum dia lá E fiquei com vergonha de conversar Pô, não tem essa não Só chegar e conversar Vou bater um papo Vou estar lá Provavelmente vou pegar o Joy do Mangatube Lá pra fazer uma entrevista Joy é parceiro meu Vocês acham que eu não converso com o Joy Fica falando Oi, tá no grupo do Mangatube Converso com o Joy Joy é parceiro meu irmão Joy é camarada Vou pegar ele lá Vamos estar juntos lá no evento Então quem aparecer lá no anime Friends Eu vou estar por lá Andando Comendo um lamen Um takoyaki Tomando muppi É isso aí galera Espero que vocês apareçam lá Mas por enquanto Fica aqui meu agradecimento Por assistirem esse vídeo novamente Se curtiu Manda o like Ó Like cruzado Mas valeu por assistirem Fiquem ligados aí no próximo vídeo Até a próxima E fui